Vamos lá, o Neto responde a gente. Hoje a gente tá fazendo diferente, eu e o Cascão estamos almoçando. Vou mostrar pra vocês que a gente come alcata. Com dificuldade, né? É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Vamos se inscrever no youtube.com.br Tá bom? Diga um ótimo jogador que a mídia não puxa o saco. Eu acho que o Danilo. Danilo do Palmeiras, do volante. Eu acho que ele é um jogador que a imprensa não devia o respeito. A imprensa não fala, o jornalista não fala. Recebeu a proposta pra sair da Band? Na verdade, já, mas eu não tenho vontade de sair da Band. Eu não sou igual a um monte de IBCs. Olha, eu jamais vou pra Globo, jamais vou pra CSBT. E aí, a primeira proposta, os caras saem. Eu não, eu vou encerrar minha carreira na Band. Eu encerro minha carreira na Band. Tá provável isso pra ver. Vocês vão ver só. Eu saio do programa. Veloso? Oi? O que aconteceu? O que aconteceu? Depois eu falo, pai. Pai, então tá bom. O que nós vamos fazer? Agora eu sou o dono da bola? Já teve um momento que ficou perto de morrer já, quando eu tive o Covid-19. Eu fiquei bem perto da morte. E também quando eu sofri um acidente de carro, eu capotei o carro. E eu só não morri, acho que, não sei, porque eu não me lembro do acidente. Mas eu, quando morri, por milagre. Não por sorte, por milagre. É, quem jogou mais, o Denilson ou o Edilson? O Edilson jogou mais que o Denilson. O Edilson foi craque de bola. Você vê? Mas não vai achar que eu tô mentindo, hein? Aí você falar que você jogou mais com o Denilson, o Denilson é campeão do mundo. Não, o Denilson não jogou nada. O quê? Não vai jogar, não. Você jogou mais com o Denilson? Não, o Denilson não jogou nada. Ele sabe disso, ele sabe disso. Então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Se não fosse apresentador, o que você faria hoje? Pô, eu sou comentarista, né? Virei apresentador. Cara, sinceramente, eu acho que é uma função que eu faria bem, vai. Gerenciar um clube de futebol, eu acho que eu sou muito bom nisso. Como eu e o Cascão, a gente fez no Guarani. E o meu irmão Richard, ele tá me ajudando. Que orgulho. Eu amo o Guarani, parabéns. O dia que a Ponte Preta tiver um apresentador igual eu, pode falar da Ponte, né? Mas não tem título. Tem, né? Quais são os conselhos que você dá pro seu filho? Bate punheta e ele porta fechado. Você já foi curto? Com certeza. Fala pro seu pai parar de dançar lá em Campinas, que ele dançou muito na festa de sábado, viu? É, ele conheceu a sua mulher. Não, não, não. Não, 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 né? Ele estava acompanhado. Você conhece a boate Momentos de Rio Claro? Boa pra cacete. Maravilhosa. Muito boa. Que por sinal, quem me levou, quem me levou não, quem falou foi o Veloso. Veloso quer ir lá. Você já vai lá e vê quanto que é e paga e acabou. Mas eu virei Pinto Caseiro. Neto, você já realizou todos os seus sonhos? Ó, na verdade eu nunca tive sonho. Nenhum. Eu acho que eu já realizei muitas coisas, tipo, que eu achava que eu não ia conseguir. Ter uma casa como essa, ter uma vida boa do jeito que eu tenho, trabalhar na televisão, sair do Corinthians. Mas isso nunca foi sonho. Então eu não realizei sonho porra nenhuma. Eu não acredito em sonho. Se eu for rir, 3 mil anos de início, se você não inventasse a bola eu estava morto. Estava passando fome na hora dessa. Você é o cara. Eu teria coragem de entrar no mundo da política? Eu nunca pensei nisso. Eu sempre achei que não. Mas do jeito que está o mundo e a gente, talvez sim. Um senador, pode ser. Por que eu vou deixar uma cadeira vazia para um vagabundo tomar conta? Por que as pessoas do bem não podem ir e partir para cima das pessoas que são do mal? A última. Neto, algum comentarista ou narrador que tem muito bapho? Pô, é foda, né? É foda. Mas eu não vou falar o nome. Tem comentarista, jornalista. Pô, quem que não tem bapho, velho? Todo mundo tem bapho. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Aí, ó. Neto responde. Vai fazendo as suas perguntas aí. Tá legal? Então, alá Bob Marley. Boa. 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 Boa.